Tudo bem pessoal, agora eu vou aqui mostrar um timbre do Nord Stream GX Ele é o ArgoPad, utilizando aqui o Contact 5 Vou utilizar aqui, este é só o teclado Então você tem as configurações mini, vendo o teu teclado, deixando o canal 1 E o Output que ele já está instalado Então, ele... Um timbre interessante para você utilizar... Tem N variedades para você trabalhar com ele Outra dica que eu dou também é uma... Você ajustar, configurar estes nobs aqui Contact Off, Release Com os nobs do teu controlador Então, você vai clicar aqui no botão direito Mostrar novamente Botão direito Vem Learning Media Aí você vai no teu controlador fisicamente E... Olha, ele já está ajustado ali Vou apertar aqui para poder... Vou apertar... E... 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 Tem... Um grupo É... Para poder... Inicar aqui É o... Pode procurar o VST Samples Contact Show É... Nesse grupo É... Nesse grupo aqui Ele tem... É... O link desses... É... Desse plugins Você pode também tirar dúvidas É... Para quem está iniciando Ou quem... É... Estiver procurando... Algum outro team Então... É isso aí pessoal